Esse é o Ancapso, e nós vamos falar agora sobre um grande número de oficiais do Exército e da Aeronáutica que estão abandonando o serviço militar. Será que o Exército e a Aeronáutica, a carreira militar, deixou de ser uma carreira desejável aqui no Brasil? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Ficar Logando Toda Hora é um Saco, Marcos 5541 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa, a informação que sai aqui da revista Sociedade Militar é de que dezenas de oficiais se recusaram a permanecer no Exército e na Aeronáutica depois de constatarem falta de perspectiva. E eles de fato aqui listam uma grande quantidade de pedidos de baixa de oficiais do Exército e da Aeronáutica. Eu confesso para vocês que eu não conheço como é que é a rotina, se é tanta gente assim mesmo, se é um número maior do que o normal. O fato é o seguinte, a carreira militar nunca foi uma carreira que paga muito bem. Os salários dos militares, mesmo no topo de carreira, são salários relativamente baixos. Agora, a verdade também é que a carreira militar te compensa isso com um monte de outras coisas. te compensa com tratamento médico e coisa e tal, educação e até moradia, auxílio-moradia. Então, assim, embora você tenha um salário real relativamente baixo na carreira militar, essa estrutura de apoio que tem toda aqui é muito boa. Os médicos do Exército Brasileiro, dentistas, esse tipo de coisa, tudo de muito boa qualidade. Então, isso meio que compensa. Além disso, é uma carreira que, assim, eles colocam aqui que é muito difícil você subir na carreira. Isso eu concordo. Realmente, a partir de um determinado ponto, tem que ter uma peixada para conseguir subir. Alguns reclamam da tal da hereditariedade. Ou seja, quem é filho de oficial, graduado, filho de general e coisa e tal, sobe rápido. Quem não é filho de general, meu amigo, dá mais trabalho para subir. Não sei se é verdade. Eles estão acusando aqui e eu consigo ver perfeitamente isso acontecendo no Exército. Enfim, no final das contas, é uma carreira que você tem uma estabilidade muito grande. A chance de você ser demitido do Exército, expulso do Exército, só se você fizer uma merda muito grande mesmo que você é expulso do Exército. Fora isso, não tem muita coisa. Você entrou para o Exército, você tem carreira para a vida toda. Muito poucas profissões no mundo você tem esse tipo de coisa. Essa garantia de que você, ah, não, estou empregado para o resto da vida. Ok, de novo, não é um grande salário que você recebe, mas, como eu disse também, você tem todo um apoio adicional a esse salário que é bastante significativo. Enfim, parece que o pessoal está bastante insatisfeito com isso, está esperando coisas mais interessantes. Eu fico me perguntando se não tem também uma certa dependência do fato de que as Forças Armadas agora, sob o governo Lula, têm uma chance muito menor de efetivamente crescer, ou ter aumento de salário, ou esse tipo de coisa. Bom, ao mesmo tempo, saiu uma notícia aqui que o comandante do Exército, que foi recentemente promovido pelo Lula, ganhou R$ 770 mil em penduricalhos em dois meses. Mas olha só, isso daí é o tipo da coisa que, pelo que eu entendi que está falando aqui, é coisas legais. Isso é normal realmente, está nessas carreiras, principalmente quem está há muito tempo no serviço público, acaba acumulando um monte de privilégios. E vamos combinar, serviço público tem um monte de privilégio mesmo. E aí quando o cara sai do serviço público, porque na verdade ele saiu, para ele assumir o Ministério da Defesa, ele saiu do Exército, ele deixou de ser general. Então daí ele recebeu todas as férias atrasadas, quinquênios e não sei o que lá, tudo que ele tinha direito lá há muito tempo, e acabou recebendo. Então assim, não consta que isso seja nada ilegal que ele tenha recebido aqui não. Ele recebeu as coisas que ele tinha direito. Você pode perguntar assim, pô, mas isso deveria ser assim? Eu acho que não deveria ser. Eu concordo, né? Até porque você tem exatamente essa situação, um exército, uma entidade em que o pessoal do topo ganha um bocado de dinheiro, um bocado de benefício, um bocado de privilégio, enquanto o pessoal que está na base da pirâmide lá ganha muito pouco, acaba desistindo. E quando eu falo de base, oficial nem é tão base assim, oficial já está no meio da coisa ali. Enfim, não tem nada de errado aqui, ele não está roubando de ninguém, não está fazendo falcatrua nenhuma, ele realmente tem direito a isso. Agora, você pode questionar realmente do ponto de vista moral, será que é justo o Brasil ter esse tipo de remuneração, esse tipo de privilégio para o pessoal que está na carreira militar? E realmente eu fico na dúvida, porque o Brasil é um país que assim, o Brasil não está em guerra nenhuma, não tem previsão de entrar em guerra nenhuma. Então assim, será que a gente precisa mesmo ter essa estrutura toda aí, né? Quando teve a oportunidade de ajudar numa guerra justa, que seria ajudar a Ucrânia, ah, não queriam mandar munição nossa do tanque lá, do Leopard 1, por que não, que não sei o que é lá, é coisa e tal. Ou seja, quando podia ajudar realmente, não ajudou para nada, não serviu para porcaria nenhuma o exército brasileiro. Então, eu não sei. Afinal das contas, será que não está na hora de acabar com essa coisa? Para que ter exército? Tem um monte de países por aí que não tem exército. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e se inscrever no canal.